Nós vamos conversar aqui sobre um assunto que vai deixar muitos ouvintes certamente surpresos. Presos que foram flagrados tomando banho de mar no momento em que deveriam estar trabalhando. Alguns deles manuseando ali alguns equipamentos que mais parecem cigarros de maconha, outros ali sentados tomando sol, um aproveita para dar um mergulho no mar. São imagens exclusivas do Brasil Urgente, da Bande, que foram flagradas no litoral de São Paulo. O bandidão que estava no mar depois apareceu ali com uma tornozeleira eletrônica. Será que a tornozeleira eletrônica é a prova d'água? Já inventaram uma tornozeleira eletrônica à prova d'água? Fato é o seguinte, presos do centro de detenção provisória de São Vicente e de Mongaguá, no litoral de São Paulo, deixam todos os dias a cadeia para trabalhar do lado de fora. Aliás, é uma condição especial para o preso do regime semiaberto, para poder sair do estabelecimento prisional, trabalhar e voltar para dormir na cadeia, ele precisa ter um emprego fixo. Ele não pode sair ao bel prazer. Ele precisa realmente comprovar ali que tem um trabalho, horas de trabalho a cumprir. Mas ninguém fiscaliza isso. Tanto é que eles fazem o quê? O ônibus deixa eles lá na praia, eles estão relacionados a algum trabalho ali de manutenção da orla da praia, mas eles aproveitam para curtir o dia na praia. Vão lá tomar um banho de mar, usam drogas. Tem um preso que aparece nas imagens até recebendo umas sacolas. Ele coloca dentro da mochila dele essas sacolas. É uma senhora que chega perto, ele coloca ali uma sacola primeiro, depois dá uma disfarçada, vem o outro e aí ele pega de novo um outro saquinho de supermercado e coloca dentro da mochila dele. No fim das contas, na hora de entrar do ônibus, ninguém verifica nada. Eles saem ali como se nada estivesse acontecendo. O que será que tem dentro dessa sacola? Não dá para identificar nas imagens, mas eu tenho certeza que você que está ouvindo essa história já imagina o que pode ter aí dentro. Isso tudo é para a gente discutir essas regras que colocam presos nas ruas diariamente. Nesse caso aí, não é saída temporária, hein, gente? Não é aquela saída temporária. Esses presos aí ainda têm direito à saída temporária, porque o Congresso Nacional precisa de uma última aprovação na Câmara do benefício que vai ser cortado. Vai acabar a saída temporária de presos, felizmente. Agora, ela ainda está em vigor, mas esses presos, eles ficam reclusos durante a noite, mas durante o dia eles saem para trabalhar. Ou seja, olha a vida que esse preso tem. Ele tem comida, ele tem banho, ele tem colchão para dormir. O morador de rua não tem nada disso que ele tem e não cometeu crime algum. Olha que contradição que nós temos na nossa sociedade. Enquanto isso, a legislação brasileira prevê o direito dele sair, mas ninguém fiscaliza. É como se desse ali um cheque em branco para quem tem uma dívida para cumprir com o Estado. Ou seja, é um verdadeiro absurdo. Nós precisamos acabar com essa história de preso cumprir uma parte da pena e depois sair para passear na praia, para usar a droga na orla da praia. É isso que acontece no Brasil inteiro. Ah, Pedro, mas você não pode generalizar. Claro, deve ter uma parcela mínima aí de presos instruídos pelos seus advogados que trabalham em alguns estabelecimentos. Mas nós precisamos ter um controle maior. Não é possível a sociedade ficar assistindo imagens como essa e não ver nenhuma mobilização dos nossos políticos no sentido de mudar a legislação. As imagens são impressionantes. Para você que está no rádio aí, você imagina. É um dia de férias na praia. E esses criminosos têm bandidos que assaltaram, que mataram, que são ligados ao tráfico de drogas, que furtaram o celular em show e foram progredir para o regime semiaberto. Estão presos no litoral de São Paulo e tem. Sai do estabelecimento prisional, de ônibus, para lá na praia, faz tudo isso ao longo do dia e depois cai fora. Eu tinha lido já nessa semana informações a respeito dessa situação no litoral no blog do jornalista Josmar Josino, do UOL, que é um excelente repórter investigativo que já tinha dado indício. Segundo a reportagem do Josmar, já pegaram lá no presídio do litoral preso que voltou com droga dentro da barriga. Engoliu cápsulas para, claro, repassar essa droga para os demais comparsas lá dentro do presídio. E acabou tendo um problema de saúde porque engoliu cápsulas a mais aí. Teve um problema e teve que retirar essas cápsulas no hospital. Então, é um problema que persiste. Está mostrado agora aqui para todo mundo ver em rede nacional. está divulgado jornalismo de credibilidade do Brasil Urgente, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, apresentado pelo José Luiz da Atena todas as tardes na tela da Band, mostrando essas imagens lamentáveis que eu trago para vocês aqui no Jornal Urgente para a gente discutir um pouco mais a questão da violência e da segurança pública no país.